Você acredita que uma pessoa pode mudar a comunidade em que ela vive? De repente ela muda tudo? Você acredita ou não? Só quero saber. Hã? Nós vamos mostrar agora que isso é possível. É possível. E claro que ninguém faz nada sozinho. Mas a professora Bruna, através de um programa que ela identificou com o filho dela, ela resolveu ajudar dezenas de crianças. É. Partiu de um pensamento, de um momento em que ela, de repente, falou Eu quero transformar a vida de muitas pessoas. E você vai ficar sabendo como ela fez isso agora, nessa reportagem do Flávio Zani. Vamos lá, Flavinho. O projeto surgiu na cabeça desta professora. E logo mudou a vida escolar da Maria Eduarda, da Anabel, da Clara, da Deise, da Catarina. Da Carol, do Arthur, do Joaquim, do Alisson e de outras 90 crianças. A Bruna é o exemplo de uma pessoa que quer mudar a comunidade onde ela vive. Ela é professora de Biologia, mas não aqui nesta escola. O filho dela é que estudava aqui. E ela identificou que o menino teve uma certa dificuldade para aprender inglês. Aí, voluntariamente, a Bruna montou um projeto para ajudar as crianças aqui da escola, onde o filho dela estudava, a aprender um novo idioma. Como ele tinha estudado aqui nesta escola e eu via que a diretora tinha uma visão diferenciada, já apoiava trabalhos voluntários, eu decidi, então, vir aqui apresentar para ela uma proposta. O projeto Voluntariando English foi apresentado para a diretora, que adorou a iniciativa. É necessário algo diferenciado e isso vem ao encontro da necessidade deles mesmo. Porque eles estão aprendendo, na verdade, elas vieram para ensinar. Mas é uma coisa menos formal do que aquela professora que vem para ensinar, que vem para cobrar. Aqui, as crianças estudam em tempo integral e, por isso, passam nove horas na escola todo dia. A Bruna participa das atividades ensinando inglês para 75 alunos de 10 anos de idade. O resultado das aulas já pode ser visto. Tudo bem com você, Gabriel? Sim. Sim? Como é que é sim? Ah, muito bem. Estou vendo a atividade aqui, ó. O que é good morning? Bom dia. Good afternoon. Good afternoon é boa tarde. Está gostando de aprender inglês? Yes. Você acha que vai ser importante? Yes. Por quê? Porque, na vida, algumas coisas que a gente aprende, é claro que a gente vai usar. Então, se a gente viajar para algum lugar que fala inglês, a gente vai precisar saber essa língua. Os resultados são bons. Eles trazem dúvidas, como vocês podem verificar. Nós chegamos aqui e eles não sabiam nada. Eles já falam os greetings, cores, números, já formulam pequenas frases. Eu não sou pedagoga, então eu tenho alguma dificuldade em questão a didática. Os professores daqui vão nos ajudando com dicas de como devemos fazer. E vai potencializando o aprendizado. E nós vemos que os alunos, eles estão crescendo de forma significativa. Como as aulas de inglês surtiram efeito positivo, o projeto cresceu. A ideia inicial foi ampliada para o universo da música. Aí entra em cena a Chaya, que é estudante de música lírica. Ela ensaia um coral que, em breve, pode representar a escola em eventos pela cidade. Imagino que daqui para frente estará melhor e a gente vai poder apresentar em outros lugares. Uma das revelações do coral é a Maria Eduarda. Parabéns, continua nessa trilha aí que você vai fazer sucesso. Obrigada. Acaba que a gente descobre talentos em todas as áreas. No futsal, como aqui na música, a gente acabou de ver um talento nato, né? Uma menina que tem voz, tem aptidão, tem o dom. Então a gente acaba descobrindo. O projeto que nasceu da cabeça da Bruna realmente está mudando a vida de muita gente. Por isso, a tendência é que ele cresça. Essas crianças ganharam novas oportunidades para aprender. E as ações positivas de hoje podem se transformar em inspiração para o futuro. Já sabe o que você quer ser quando for adulta? Eu acho que sim. O que? Eu quero ser professora de inglês. Professora de inglês? Muito bem. Então a sementinha está sendo plantada hoje, não é? Sim. Nós, da sociedade, nós temos também uma obrigação de poder elencar a sociedade. Como podemos fazer isso? Através da criança, né? Ensinar valores, ensinar, dar afeto, ensinar o que nós sabemos e nos esvaziar. Música